O que que fala galera, o que que fala são o meu, Luan, Santos, mais um vídeozinho aqui pra vocês, aqui ó, e hoje, eu tô jogando aqui o clipe, até no começo é um jogo de carro bem massa, vamos lá conversar galera, E aí é de carro, aqui ó, vejam, onde tá a água, afundando, é o acarelador, que é pra ficar aí da ré, vamos lá galera, Eita, eu acabei aqui, ai, 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 é muito fácil jogar esses jogos galera, Que as coisas aí, deveitelô, tem mesmo, que é igual a serenói, é gás, Boa, galera, só migrar o carro fundo Eita, pega Ah, galera Eita, pega Quase cai, galera Ainda ficou tão grau Peraí, deixa eu ver Eita, galera Eita, galera Foi a peste aqui pra ganhar dinheiro Onde que aves compras eu Tô, dei galera Ok Nada aqui Ah, pra comprar Não, eu vou juntar dinheiro Vou ficar só desse monoconho Vai juntar dinheiro, galera Só quero o carro O que é esse nitro? Eu não sei Eu não sei o que vai Vamos lá Ota, pega E pra quem não sabe Onde eu moro É em Caixara Caixara 1 Vitória 70 Vamos lá, galera Vamos lá Eita, pega Eita, pega Eita, pega Eita, capote Vamos lá Fica retornado Só faz aí No grau Gumbina Gumbina Trinta diamante Trinta diamante já Trinta e um agora Eita Apertei no freio Sem querer Que eu tava subindo aqui Vou botar Será que dá pra comprar? Ah, é só botar aqui É curto Eu tô tentando comer Com a 100.000 Tratou a 100.000 É a cuba que eu mais gosto, galera